O Paulo André, bola pra dentro da grande área, pegou o Danilo em posição legal, opa! Foi pro chão, o juiz marca a pênalti! O juiz marca a pênalti do Lucas Claro em cima do Danilo! Na marca dos 43! Sai cartão amarelo para o Lucas Claro! O árbitro marca a pênalti, o time do Curitiba fica revoltado, o torcedor do Corinthians faz festa! O Guerreiro pediu a bola! Veja de novo o lance, Lucas Claro, o Danilo e aí Maurício Merega! Quem vai no Lucas Claro é o Danilo, é uma disputa de corpo o Danilo, olha lá, a ação primeira é do Danilo! Aí me desculpe, mas o árbitro foi muito mal, pra mim não há nada de pênalti ali, foi um lance normal, uma disputa normal! Olha o Danilo, como o primeiro movimento é do Danilo, em direção ao Lucas Claro! É que a trombada com o Lucas Claro é ruim pra qualquer um, mas não daria o pênalti, acho que não houve absolutamente nada! Olha ele, olha lá, trombada, trombou, acabou! Quem faz a ação da primeira trombada é o Danilo, o resto é disputa por espaço, braço com braço! O torcedor grita o nome do Guerreiro! Jogadores do Coritiba ainda pressionam! Você vê ali o Chico, o Vitor Ferraz, o Diogo, todo mundo em volta do juiz! Júlio César também chega! O Guerreiro tá com a bola na mão! A chance do Corinthians tirar o zero do placar! O Vitor Ferraz dá uma mexida ali na marca do pênalti, uma cavucada! Só agora os jogadores do Coritiba vão saindo ali da grande área! O Chico ainda vai falar alguma coisa ali pro Vanderlei! Vai desejar boa sorte! O Vitor Ferraz dá uma cornetada ali na orelha do Guerreiro! O Vitor continua ali dentro da meia-lua falando algo! Guerreiro tá de frente pra bola! O Vitor Ferraz é chato, hein? Autorizada a cobrança! Lá vem o Guerreiro! Pé direito na bola! Batida! Gol! Do Corinthians! Paulo Guerreiro! Já nos atingiu!